Fala aí meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós vamos continuar o capítulo da novelinha ali, do que está acontecendo com o Hogwarts Legacy, porque teve mais coisas rolando e eu espero que esse seja o último vídeo que eu fale sobre isso, né? E os próximos vídeos do Hogwarts Legacy que eu quero trazer aqui em relação ao próprio jogo, curiosidades e tal, né? E até cobrir o próprio jogo aqui, tá? Mas o que que está acontecendo agora, né? Depois, vocês viram ali o último vídeo, deu muita gente falando e tal em relação ao boicote, né? Muita gente ainda tá comentando muito sobre esse assunto e parece que conforme vai chegando mais perto, mais ali tá ficando um alvoroço maior em relação a essa questão. Pra gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar desse assunto tanto delicado aí. Bem, se você pegou o barco andando aí do que está acontecendo, né? A J.K. Rowling fez falas ali transfóbicas e muitas pessoas, principalmente da comunidade trans, ficou muito frustrada e muito chateada ali com a autora, né? Entretanto, né, foi passando os anos, isso aconteceu em 2020 e vira e mexe, ela falava umas falas bem toscas lá no Twitter, né? E a galera começou a querer boicotar os produtos, qualquer coisa relacionada ali a Harry Potter, justamente porque a autora ganha dinheiro. E o Hogwarts Legacy não é exceção. Ela não está trabalhando no projeto Hogwarts Legacy, mas sim, ela ganha royalties por causa da IP, ela é dona ali da propriedade Harry Potter e tal, né? O universo Harry Potter, criaturas, etc, né? O nome Hogwarts, vou bear. Ela é dona dessas propriedades, então ela vai sim ganhar royalties com base no Hogwarts Legacy. E isso foi o motivo de muita gente querer boicotar o game, né? Em relação a se esse boicote está funfando ou não, está dando certo ou não, é que o fórum Reset Era, né? Um fórum ali bem famoso, principalmente lá fora, tá? Eles baniram, decidiram banir qualquer coisa relacionada a Hogwarts Legacy no fórum. Sejam comentários defendendo a compra do jogo ou comentários a favor do boicote, né? Qualquer assunto relacionado a Hogwarts Legacy, eles decidiram, né? Eles falaram o seguinte. Após uma discussão interna contínua, começamos a expor as questões que Rowling apresentou e o jogo em questão. Cada vez que discutimos tudo isso, voltamos ao simples fato de que Rowling não é apenas uma fanática, mas ativamente usa de sua posição de pessoa rica e famosa para lutar por uma legislação que prejudicará as pessoas trans. Ela usa a influência e o dinheiro que ganhou com o sucesso de Harry Potter para promover uma legislação transfóbica. Portanto, a equipe de mods decidiu entender a proibição e a promoção do jogo Hogwarts ao próprio jogo. Não haverá nada relacionado a isso, tá? Até aí, beleza, né? É um fórum, os caras são donos ali. Eles fazem o que quiser, o que eles acham melhor para o fórum deles, né? Concordando ou não, os caras são donos do negócio, é deles. Só que a galera começou a chamar um pouco a atenção para isso aqui porque na época que a gente teve as questões de assédio da Blizzard, por exemplo, o Reset Era nada fez, né? O fórum. O fórum continua mesmo, a galera continua discutindo ali o assunto e acabou ali, né? Entre diversos outros casos de assédio e bizarrice que a gente tem dentro da indústria de games e que obviamente, né, devem também serem repudiados e são repudiados, né? Mas, em relação ao Reset Era, nada foi feito, né? Eu cheguei a pesquisar alguns casos aqui, eu não achei pelo menos nada em que o fórum tenha banido neste nível, mas eles decidiram fazer isso. Há relatos que os próprios desenvolvedores dentro do projeto também não querem muito que a galera compre, né? O que é bem louco, boicotar o próprio trabalho e, entretanto, isso não é uma informação confirmada, né? Mas tem outros desenvolvedores de fora que também estão apoiando a causa do boicote do jogo, tá? E, minha opinião foi o que eu falei, é o seguinte, mano, tu quer boicotar e tal? Beleza, meu amigo, faça o que você quiser, né? Você quer comprar? Compra, eu vou comprar também, né? Eu vou separar o autor da obra, eu acho que a gente tem que fazer isso, porque se a gente não fizer isso, cara, se você for a fundo dos autores de tudo que tu consome, você vai deixar de consumir metade das coisas que tu consome por discordância, por opinião ruim e etc. Isso vai rolar, né? Pode ser autores vivos ou autores falecidos, como eu mencionei já no caso do Lovecraft, por exemplo, mas você tem uma série de autores, tem uma série de cantores, por exemplo, que se envolveram em uma série de polêmicas absurdas, e a galera continua ouvindo a música porque separa ali o autor da obra, tá? E eu acho que você deveria fazer isso também no Hogwarts Legacy, mas se tu não quiser, eu falo, fique livre. O grande problema é que eu vi muita gente, né? Dos dois lados isso um pouco acontece, mas eu, particularmente, vi mais do lado da galera do boicote, mas também não é todo mundo, fazendo comentários meio agressivos em relação à galera que não vai boicotar ou que vai comprar, né? Eu vi gente chamando as pessoas de burro, falando que a pessoa é otária, idiota e etc, né? Teve gente falando que quem tá comprando tá meio que sendo a favor de transfobia, tá sendo, eu esqueci a palavra agora, tá ajudando, tá sendo cúmplice essa palavra, da J.K. Rowling em transfobia e tal, o que é algo que eu acho muito exagerado. É muito exagerado. É obviamente que tu vai construir uma obra X ou Y, você não concorda com aquilo que o autor X ou Y fez, cara. Então, pô, tem muita gente, inclusive, que considerou as falas da J.K. Rowling muito errada. E, cara, eu não sou, eu não concordo com o que ela falou, eu vou consumir a obra. Então, não é por aí, né? E isso, o que que tá acontecendo? O que que eu tô vendo acontecer? Isso tá deixando a galera bem chateada, né? Porque você tá chamando pessoas burras, você tá, né, promovendo, querendo promover um boicote forçado por parte de algumas pessoas, né? E essas pessoas estão indo lá e, às vezes, nem iriam comprar no lançamento ou não iam comprar mesmo e agora estão começando a comprar o Hogwarts Legacy. E, guys, acreditem, eu não tô falando de pessoas que só ameaçam, ah, agora eu vou comprar. Eu tô vendo muitos prints, cara, eu vejo pessoas próximas que compraram mais de um Hogwarts Legacy justamente por causa disso pra dar pra amigos. Pessoas que conseguem ter um dinheirinho a mais e comprar um jogo a mais ali estão comprando e presenteando amigos. E eu vi isso mesmo, prints, etc. Não só pessoas falando da boca pra fora, tá? E, consequentemente, esse boicote, né, pelo menos aonde eu estou observando isso, ele tá tendo um efeito oposto, né? Eles estão fazendo mais gente se sentirem ofendida porque você tá ofendendo essas pessoas, você tá rotulando essas pessoas de transfóbica, etc. Tá ofendendo essas pessoas, né, porque tem muita gente que não sabe abordar, não sabe falar, e essas pessoas estão ficando chateadas. E aí mesmo que elas estão indo lá e comprando um Hogwarts Legacy. Tanto que isso é true, que se a gente for acessar na Amazon, ele está ali em top vendas, ali em primeiro lugar. Atrás até de Dead Space, que é um jogo que a galera também tá bem interessada em jogar. E, né, no Steam Database, eles lançaram aqui um reporte de que é a segunda semana consecutiva que o Hogwarts Legacy é o primeiro jogo mais vendido. Tá? Então ele tá ficando bem na frente de todos os outros jogos, e jogos que são bem vendidos, tipo o COD, o Elder Ring ainda tá no topo ali de vendas, o Cyberpunk, etc. O Hogwarts Legacy tá lá, segunda semana consecutiva, o jogo mais vendido. Tá? É óbvio que talvez poderiam ser maiores essas vendas. Não sei, poderia, talvez. Mas que tá tendo muita gente comprando justamente por causa disso, das pessoas não sabendo lidar com a situação. Estão, ao invés de tentar converter pro outro lado, estão convertendo pra comprar e dar mais dinheiro pra J.K. Rowling. Tá? Então, o Hogwarts Legacy só acredita que é um jogo que vai vender muito, tá? Por mais que a galera promova boicotes, né, vai vender bastante. Também tem o caso de muitas pessoas falando que as pessoas que estão tentando promover o boicote, muitas são pessoas que não jogariam o jogo, mas eu vi gente que sim, eu sei que jogaria, e que tá falando que não vai jogar. Tá? Mas eu acredito que também tenha, sim, pessoas que não vão jogar e estão promovendo, né, ali indo na onda. Então, isso acaba não impactando tanto nas vendas. Mas o fato é aqui, a gente tá vendo palpável que sim, o jogo tá top vendas ali, ainda na segunda semana. Tá? Inclusive, eu vou deixar o link aqui, se você não for boicotear, se você quiser comprar o jogo, eu vou deixar o link aqui da Amazon pra vocês, as versões PS5, tá? Que é a que vai sair primeiro, depois que vai sair de PS4, tá? Que tá com um descontinho. Não tá muito barato, né, como nenhum jogo, mas tá com um descontinho. Eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? Enfim, né, é isso aqui. Minha opinião é essa, eu não vou boicotar. Eu não acho que você deveria xingar pessoas que também não vão boicotar o negócio, né? Acho que eu respeito o máximo, tá sempre aí. É o que eu falei, você comprando ou não, o jogo existindo ou não, a autora continua bilionária. Cara, ela tem dinheiro se hoje acabar pra 5, 10 gerações da família dela. Então, né, não é como se fosse, ah, é um estúdio, por exemplo, um estúdio que fez uma coisa errada e que, pô, ele depende de ano fiscal, depende... Não é isso. É uma pessoa que está extremamente rica e que vai continuar rica se esse projeto existisse ou não. Ela continua vendendo diversos produtos, coisas relacionadas a filmes de Harry Potter todos os anos, né? Não é como se o jogo fosse algo extremamente essencial pra J.K. Rowling. Então, cara, se você quer comprar, compre. É isso, né? Eu cansei de falar sobre isso. Acho que a última vez que eu vou comentar sobre esse assunto é isso. Respeite os seus amiguinhos, né? E respeite a opinião dos seus amiguinhos. Óbvio que você pode discutir à vontade se você acha isso errado ou não, mas não precisa xingar os amiguinhos, né? A vida é assim, meus amigos. Enfim, eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau! Tchau, tchau!